Música Oi, estamos aqui no sabadão, todo mundo acordou muito cedo, gente que trabalhou e não dormiu, e agora, desde as 10 e pouco que a gente está ensaiando, agora é uma e meia, e estamos indo almoçar, procura de um lugar para almoçar. Ei Johnny! Alô, tudo bom? Ei gente! Ele era vestido de jogador de bosta, a cara de saída é muito sério. Então, estamos no trânsito preso, que é um obrigado lá. Lembrando que ele é o batera, mas ele não toca batera, ele é baixo, mas não toca baixo. Eu não sou baixo, eu sou baixista. Ela canta a música hardcore, mas ela não é vocal disso, e eu também não sei lá o que eu estou tocando. Você é um bosta. Mas, gente, está tentando ver o que faz, e acho que vai dar certo, tá ligado? É isso aí, banda Ox, não vamos almoçar agora, gente. O duro é pra Jacu. E não vai parar aqui agora. Não mexe o sofá, você não vai cair a câmera. Então vai. Um, dois, três, vai! Estamos aqui em um dos ensaios da banda Ox. Agora eu sou batera. A gente vai mostrar que, além de tocar a bateria... E comer banana... E comer banana... E aí? Não tem nada pra pôr batera. E aí, dá pra pôr batera. Olá, galera. Dá. E aí, Johnny. Esse é o nosso talentoso baterista, vulgo... Solista também. Ele tem baixo, ele tem dois baixos na casa. Está gravando, irmão, pode falar. Não tem nada, ok? Agora a gente vai mostrar o salinho que ele tirou, assim, a melodia. É muito bonita. Vamos lá. Olha aí. Vai. Vai. Vem chegando o verão, um calor no coração, essa magia colorida, são coisas da vida. Não demora muito agora, não tô das de bundinha de fora. Tome lance na areia, virando sereia. Essa noite eu quero te ter. Toda se ardendo, só pra mim. Essa noite eu quero te ter. Te envolver, te seduzir. Oh, yeah. Se inscreva no canal. 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 E aí